São cinco letrinhas que brilham, brilham, brilham Mais do que as estrelas e o sol São cinco letrinhas que alegram minha vida Fazem o meu dia bem melhor Como nenhum meu céu Mais doce que o mel Mais forte que qualquer super-herói Toda força do mal ele destrói J.E.S.U.S 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 Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus São cinco letrinhas que brilham, brilham, brilham Mais do que as estrelas e o sol São cinco letrinhas que alegram minha vida Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mommy Shark Do 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 DoDo Do 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 Shark, do-do-do-do-do, Grandpa Shark, do-do-do-do, Grandpa Shark Let's go Como nenhum meu céu, nós consegui o mel Mais forte que qualquer super-herói, toda força de mal ele destrói J-E-S-U-S, J-E-S-U-S J-E-S-U-S, ele é meu Jesus, ele é meu Jesus